Peço licença aos que já se foram Pra dizer que também sou Um dos poetas do samba Dizem que sou marginal Por andar por aí Vagando em frases musicais Às vezes fico embriagado Cantando sambas divinais Presta atenção porque Eu tenho muito pra ensinar Mas deixo estar Eu sou apenas defensor De uma cultura popular Peço licença aos que já se foram Pra dizer que também sou Um dos poetas do samba O que também sou Um dos poetas do samba Seja qual for o lugar Vocês vão de me ver Eu cumpro um sério dever Sou defensor do samba popular Ei de estar aqui Ali ou em qualquer recanto E vocês vão de ver E ouvir o meu canto Sabe Deus Até quando desaparecer Até quando desaparecer E dizem Dizem que sou marginal Por andar por andar por aí Vagando em frases musicais Às vezes fico embriagado Cantando sambas divinas Presta atenção porque Eu tenho muito pra ensinar Mas deixo estar Eu sou apenas defensor De uma cultura popular Peço licença aos que já se foram Pra dizer que também sou Um dos poetas do samba Seja qual for o lugar Vocês vão de me ver Eu cumpro um sério dever Sou defensor do samba popular Ei de estar aqui Ali ou em qualquer recanto E vocês vão de ver E ouvir o meu canto Sabe Deus Até quando desaparecer Até quando desaparecer Até quando desaparecer Até quando desaparecer Lá eu te dizer 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 Obrigado.